Música Então você sai de casa, reza pra voltar, né? O sangue, o choro, a perda, entendeu? Morte. Muito pouca vida, muita morte. Eu me achei protegido ali. Quando falam que a gente é kamikaze, no fundo é verdade, né? Fotógrafo não faz demagogia, fotógrafo faz fotografia. Nenhuma foto vai mais ver. Eles deixam de publicar as cabeças decepadas, mas publicam a peladinha do dia. Tudo tá dentro da gente, né? Tudo tá dentro dessa cidade partida. Cada lágrima que cai ali, não tem como você dizer que não dói no teu coração. Impactual é que você não tem que interferir em nada, você tem que ser um mero espectador. Eu acho que a fotografia no Brasil, ela é muito rica, ela não deve nada a ninguém. O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Eu acho que a gente tem que tratar com responsabilidade e bom senso. Ele chega na favela e a pessoa diz assim, poxa, você só vem aqui quando acontece uma vida. Você não sofrimento pra mim. Você ganhar um salário e sobreviver em cima dessas coisas, entendeu? É meio chato. A gente faz isso, né? Mas não é necessariamente... Eu gostaria de fazer outras coisas, sabe? Dentro do jornalismo. Certas horas você realmente tem que abaixar a máquina. Eu gostaria de fazer outras coisas, né? Eu gostaria de fazer outras coisas, né?